A gente já, ou a gente também já preençou o prefeito sobre isso aí, que é segurança de vida para as pessoas, os lugares para todos precisam de fazer o serviço. Veja só o que ele disse, que ficou com ativa e estava juntando dinheiro, e que agora licitou uma empresa para poder fazer o serviço, a empresa vai iniciar o trabalho logo, logo, para estar fazendo todo o município. Então, como de apresentar um põe, uma rua para outra, e aí a gente tem que estar preocupado, é de estar vindo para ampliar todo o município. Porque você fazer uma rua e fechar os outros, sem nada, para mim não faz sentido. Eu acho que no momento agora é crítica a situação, e eu estou trabalhando em busca de todos. Por isso que eu acho que é bem importante, se o vereador tivesse colocado aqui para todo o município, os bairros e região do município, eu teria votado sim na hora. Mas, no momento, é o seguinte, o governo já vai fazer. A gente tem a obra em todos, porque todos estão precisando de todos. os barretas, os barretas, os lãs para casa, o povo precisando de bota, e vão ver se isso está acontecendo. Muito obrigado. O presidente... Palavra está com o vereador. O presidente, sobre essa licitação do prefeito, da atual, da atual, economizou muito sobre a aluninação pública, era 9,80, agora 3,90. Então, se for a administração passada, e a administração agora, no momento, o prefeito, a licitação agora está sendo mais barata, de 20 mil reais por mês, de que a outra empresa não tem o outro. Então, isso aí vai fazer, vai ajudar, a população mais, que a administração, fazendo licitação, correndo atrás, ter os mais concorrentes. Então, vai ajudar mais o município, nós, nossos amigos, nosso povo, nosso município, talvez, está com as ruas mais iluminadas, mais extensão de rede, porque aqui, todo mês, fazer a assonta, de 15 a 20 mil reais, num ano, aí vem dois anos, aí a gente faz a assonta, em quatro anos, a administração, aí você vai ver a diferença, que vai dar, da administração passada, por essa administração, a gente vai ser a 15 mil reais por mês, muitas vezes, a gente vai ser pôr 15, 20 mil, mas aí põe quatro anos, na administração, a gente vai ver conquistados, nas ruas, e vai ver o município, vai ser o marido, para a idade, como passada, nessa situação, você pode ter certeza, porque de 3,90, para 9,80, então, quase três vezes, a margem que a outra empresa ganhava, de que é que está hoje, que vai começar, atuar. Muito obrigado. Eu acho que está com o voto, qual é seu presidente? O que é, o secretário? É, questão de justificar, foi muito bem falado pelos demais vereadores eu estou ouvindo o vereador Lucas o tempo todo falando sobre essa questão dos 140 mil reais esse valor que a prefeitura tem sobre a CIP lá em Caixa mesmo que o prefeito economizou eu não vejo nenhum vereador falando que a utilização passada deixou uma dívida de 140 mil reais não vejo falar, então pra mim eu acho que isso é perseguição, por isso que eu estou votando contra o vereador Vanderlei falou muito bem, a administração passada pagava R$ 9,80 por ponto o prefeito conseguiu diminuir para R$ 3,90 por ponto porque eu tenho que economizar para atender a população e eu não vou entender o seu filho de dinheiro que realmente precisa, que ela é muito escuro mesmo mas tem outras autoridades também que eu não vou resolver esse problema, que ninguém eu não vejo acionado, o prefeito economizou 200 mil reais para poder resolver o problema da iluminação pública, seu presidente então eu acho que sistema político, por isso que eu estou votando contra dando continuidade às votações indicação de número 84 817, senhora presidente apresenta a vossa excelência nos termos do artigo 88 do artigo 99 do parágrafo 1 do regimento interno essa indicação vai sugerir do prefeito municipal que através do setor municipal competente proceda com a aquisição de rodronas dobrável para o hospital municipal João Ferreira Gana sendo para a utilização dos acompanhamentos de pacientes internados de autoria do vereador e o autibisco Silva está com a oportunidade de falar sobre a matéria quando eu de presidente os colegas vereador e o público presente o pessoal que nos sentiu em casa essa indicação que eu fiz é só para resfatar porque o pessoal reclamaram muito com a gente sobre essas patrônias e eu uso na minha cabeça e dia 14 de junho eu tive como deputado e comentei com ele nessas patrônias e ele falou que ia mandar pra gente esses patrônias e eu queria até parabenizar ele e também o Luiz Fernando por isso essa força que está dando e a gente olhando pensa bem a pessoa ficar a noite toda sentada na cadeira daquela e olhando pra você gente aí eu fiz essa indicação e Deus vai abençoar que vai mandar pra nós 25 patrônias se Deus quiser daqui um dia vai mandar essas patrônias vai demorar pois vou submeter a votação depois o vereador que quer comentar sobre o voto está fica à vontade submeter a votação e concorda permanecer sentado e discorda se levanta aprovar a unanimidade dos presentes a palavra está com o Vanderlei o presidente o vereador Valdi que eu estive conversando uma vez uma pessoa ficando curioso sem saber porque ele esqueceu de falar qual o deputado foi foi o deputado Tibete eu não ia em Tibete, eu esqueci, desculpa Luiz Tibete não Valdi, parabéns, a gente a toda jornada que a gente deve deputado e as pessoas fizeram uma coisa tem que pensar isso mesmo, tem que coisar o que quer falar para o município vai mostrar uma boa coisa e a gente, né esqueci, desculpa eu esqueci de falar com o deputado eu meti bem mas eu já tive a nossa cidade estou falando com o deputado estou falando com o deputado as pessoas que estão aqui acompanhando não tinham falado que se sofrem demais e em fevereiro mesmo eu tive o povo esperando e pedi para ter dor o que pudesse fazer para resolver esse problema lá dos acompanhantes do hospital por tanto, eu até pedi para a cola ganhada que no PPA também eu já tinha pedido essa indicação essa colocação dessas cadeiras dessas botões reclamáveis que eu tenho certeza que será de grande relevância para as pessoas que acompanham os seus reclamados no hospital municipal é só isso aí muito obrigado indicação de número 85 de 2017 indica-se o senhor prefeito municipal Luiz Fernando Alves a formar na forma regimental que seja feita a pavimentação asfalta na rua São Domingos Prata no bairro Florestal no nosso município Diopolia do vereador Cidernei no municena está com a oportunidade para falar sobre a indicação com a indicação indica-se nessa indicação ele o senhor presidente do nome não vai questionar muito não sem indicação dos moradores a gente tem a obrigação de perdem indicar o prefeito a gente sabe das dificuldades que o município passa mas pelo que eu estou vendo aí já foi uma marca para fazer o bloquete e Deus abençoe que essa rua também seja atendida com esse bloquetamento ou com asfalto o pessoal sofre muito lá do meio de poeiras são muitas as ruas mas as pessoas vão chegando vão pedindo a gente e a gente para justificar até o nosso papel como indicador como fiscalizador então esse é o meu papel que eu estou vendo nessa rua muito obrigado quem concorda permaneça sentado e quem descolta se levanta aprovar a humanidade dos presentes indicação de número 86 de 2017 o vereador esta sobrescreva ouvindo o plenário com furo do artigo 99 do legimento interno digo a excelentíssima o senhor prefeito municipal Luiz Fernando Alves com cópia para a secretaria de obras mostrando-lhe a urgência necessidade de cascalhamento do anel rodoviário neste município de autoria do vereador Vanderlei Carneiro Fernandes está com oportunidade para falar sobre a terra o presidente hoje o prefeito tem notícia boa mas é porque eu vejo o que acontece principalmente os caminhoneiros de carvão e madeira do sítio contrato então que o anel ali e o adamiá então ele dá muito trabalho então tem um buraco um desconto então os motores estão passando lá e correm nisso né aí fiz a sindicação mas hoje vem conversando com o prefeito que ele já falou que já morreu a prata operando vai fazer a parceria que vai tá cascalhando no anel do viado né então Deus abençoe Deus ajuda que aconteça né que ele falou que vai acontecer que nós nós podemos mostrar para o nosso povo que o prefeito está trabalhando seja com parceria na empresa seja o que você é sozinho muito obrigado que concorda permaneça sentado e discorda se levanta aprovado por anuidade dos presentes senhor governador eu gostaria de ensinar com vocês também tá tá que os governadores da cidade seja melhor que a força mas já está eu prefiro o cometo hoje que a manhã está em volta eu quero até falar antes de eu sobreveter esse projeto de denominação de rua porque como o público aqui presente também o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais quando você entra com um projeto aqui de denominação de rua muitas das vezes a gente ouve aí pelas redes sociais ou mesmo as pessoas nos criticando que a gente entra no projeto para colocar nome de rua mas eu quero dizer que é necessário que passe o projeto aqui por essa casa então quando o vereador entra com o projeto para denominar uma rua colocar nome numa rua é porque é necessário porque sem o nome na rua o morador não coloca água não coloca luz porque tem que ter a lei que cria o nome da rua por isso eu quero deixar o tipo de esclarecimento para a nossa população que esse projeto é um projeto importante para a nossa cidade para o desenvolvimento da cidade e muitas das vezes a gente interpretar diferente o vereador só sabe colocar um projeto que denomina rua coloca nome rua mas é necessário porque se não a lei não pode chegar a luz não pode chegar a água para o morador então é necessário que passe por essa casa o projeto eu vou fazer a leitura e submeter esse projeto em votação projeto de lei de número 44 2017 autoriza a denominação de via pública no distrito de Vaza de Santo Otônio neste município rua José Moreira de Autoria do Vereador Juvenal da Conceição Dias está com oportunidade para falar sobre o projeto boa noite presidente boa noite companheira vereadores o senhor e 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 o senhor então nós estamos aqui hoje vendo essa patéia e nós estamos aqui então organizados em cidade a gente deixa desejar as atribuições e eu falo do vítima a gente está vendo tão pouco uma coisa importante para nós a presença de vocês aqui chama mais atenção para a gente abrir mais mão da gente para a gente pensar mais sério nessas entidades vocês estão de parabéns diretores que nós possamos iluminar nós para que nós possamos avançar mais esse projeto vocês estão de parabéns para vocês essa rua gente a gente eu na base onde eu estive a maioria dos meus consomados a gente tem um carinho muito grande para a base e aí através de quando eu cheguei na base tem aquelas pessoas antigas eu pedi essa rua para quem tem que falar hoje falando primeiro passo para você ver nome e terra e mais correspondência que você mora num autáutico você não tem mentira para você falar onde você mora quem concorda permaneça sentado e quem desconta se levanta aprovar a continuidade dos presentes finalizando agora as votações com os senhores bem sabe hoje nós estamos recebendo aqui toda o pessoal da Mar nossos residentes a diretoria da Mar alguns parentes também dos residentes para nós é um grande prazer de estar recebendo vocês aqui nessa noite e eu quero convidar o senhor Gilberto Fernandes Araújo para compor a mesa conosco aqui para a gente dar prosseguimento aos trabalhos e aí a e aí a e a a a a a a a Vamos lá. 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 que o ajudaram através de solidariedade de várias pessoas, inclusive na época do novo prefeito, a gente conseguiu hoje, as bênçãos de Deus, a gente sabe das dificuldades, sabe do que passam as pessoas que estão ali dirigindo, lutando pela má. Então a gente tinha que hoje fazer um reconhecimento pelo trabalho e por vocês, tem pessoas aqui de tomar antigo, pessoas de outras cidades, a gente sabe quão duro é manter esse trabalho na má. A gente sabe quão recompensador é também o final de tudo, quando vê as pessoas se recuperando. Nós vimos aqui há um tempo atrás, uma apresentação, o Garmar veio apresentar aqui na Câmara Municipal, pediu o auditório, solicitou o auditório do Presidente Prestar para apresentar o trabalho que veio desde o início, convidou toda a comunidade, convidou a sociedade. E aquele dia, comentei isso para o Presidente e falei em outros reuniões, o bom do nosso sentido, até assim, nós sentimos, nós sentimos muito sentido, porque esse salão é para estar super hiperlotado, aí sim o pessoal está fazendo uma manifestação, uma causa digna, está presente nessa casa e chega nessa casa para defender uma causa que é a má. Mas o que nós vimos aqui naquele dia foram os residentes, as pessoas da má, alguns parentes e algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, para dar o apoio. Então, a gente, é um trabalho tão grande, lógico, nós sabemos que pessoas que apoiam, pessoas que ajudam, poderiam estar presente, mas eu acho que a sociedade em si, a comunidade do Marantiba, ela está na nação. Claro, nós também jogamos aqui, nós fazemos a minha culpa também, que a gente, o que a gente participa e ajuda, a gente sabe, é um grãozinho de areia, a gente se coloca também nesse patamar. A gente, particularmente, eu ajudei várias pessoas que se internaram, né, a gente, pessoas conhecidas, a gente, mas é tão pouco que a gente faz, pelo menos um grande resultado do trabalho, que é realizado lá, mas a gente vê, precisa ter mais solidariedade, precisa ter mais amor ao próximo, mais união, para que a gente consiga ajudar. É, no fim, a gente fica muito feliz de estar mais aqui hoje, dos residentes e toda a direção de computar, e até uma sugestão, Gil, até isso toda chamando de Gil, mas, é, até essa, colocar sempre o pessoal da Marantiba, vindo e assistindo essas reuniões, que é tão interessante, está passando agora na internet, né, mas é tão interessante eles estarem aqui presentes para ver como que funciona, porque é o dia a dia deles, para entender o que é operário, ou qualquer função nossa, o que nós podemos fazer, e talvez você, a Câmara poderia estar repassando alguma coisa para a Marca, poderia ajudar, mas infelizmente a Câmara não pode, não tem, não tem esse poder de pegar valores, importâncias e repassar, mas nós podemos através de, de, de menos para aumentar, já tem algumas que já foram beneficiadas, a Marca é beneficiada, a gente pode prosseguir com menos, através de menos para que, é, é, venha, venha, venha para a Marca, mas infelizmente, quem usesse, isso aí diz todos os vereadores, principalmente o presidente, seria Nossa Senhora, uma vez que a Câmara pudesse ter esse poder de repassar valores para, para, para alguma entidade, né, não só a Marca ou a Marca e tal, mas a gente sempre consegue menos para que o, 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 o reputado coloque para a Marca. Então, se é uma, uma, uma homenagem que a gente fala a vocês, é, vocês merecem muito mais que isso, a gente, a gente aqui pede até desculpas, por tão pouco que, talvez a gente, pode se viajar, um ou outro mesmo, é, é, teve um, um evento lá na Mar, né, e foi mandado por meio dos vereadores, no município estava viajando, é, a gente tem sentido de não estar presente, consumir porque talvez por, é, a gente, é, a gente, como o Vitário, a gente, como o Vitário Tillberg, o dia a gente vem, mas a gente fica, sempre fica ligado nessas questões. E o que a gente puder estar ajudando, acho que essa casa, a gente precisa trazer a Marcas junto pra casa, é, pra gente poder, é, pra gente poder, é, eh, estar mais próximo, né, e a Marca, estou falando pra vocês, pra que eles venham pelo menos uma vez mesmo, de dois em dois meses, se for possível, eles saem pra fazer pra poder assistir a reunião, participar, é, eles podem, é, dá ideias também, né, você traz ideias ao presidente e tudo. E outra questão também é a questão, a gente viu um folheto ali na Amar, se eu vou até ter a conta da Amar, até, não sei se já acontece isso, se já acontece o Deve em Conta, se já tem esse programa na Amar, para que a gente possa também participar, fazer o Deve em Conta, gente, não é grande coisa, mas pelo menos é um grãozinho de areia que a gente pode ajudar, porque a gente ajuda sempre o Centro Social, o Apario, o Azul Mano e o Mar, sempre a gente tem essa questão do Deve em Conta, que eu achei interessante, se já existiu, para a gente poder estar participando também, é pouco, mas já é uma coisa que a gente pode estar ajudando. E além das questões das emendas, por isso que eu acho que é muito importante seja da ligação da presidente com o Gilberto, já foram vereadores juntos e tudo, então acho que a gente precisa estar mais junto, a Câmara mais junto, a gente participando mais, visitando a Amar mesmo, e a Amar nos visitando, todos eles aqui presentes, para poder saber como funciona, e também o que é que nós podemos, qual o tipo de colaboração que a gente pode dar. Então, assim, a gente quer parabenizar vocês, e todos os pessoal que são voluntários, e vocês, os residentes, principalmente vocês, que são a peça-chave de tudo isso, que moram em tudo isso, são vocês, e a gente pede adeus para que vocês fiquem firmes, o trabalho, a gente sabe que não é fácil o início, mas que lá, e mais a gente sabe da religiosidade de vocês, da presença de Deus lá na Amar, então a gente quer que, tocar o coração de vocês, dizer a vocês que, é um prazer ser vocês, e nós, talvez a gente não participa tanto, mas a gente sempre, a gente sempre,